Eu acho que nós poderemos, com o que aconteceu dia 8 de janeiro, e com a resposta que nós demos e com a resposta que vamos dar dia 8, nós poderemos estar construindo a possibilidade desse país viver todo o século XXI sem ter golpe de Estado. Nós não somos diferentes, nós somos brasileiros, cada um exercendo a sua função, mas cada um tem o compromisso que está na Constituição, definido o seu papel. É não permitir que o povo brasileiro esqueça, dia 8 de janeiro de 2023, um grupo de pessoas irresponsáveis resolveu dar um golpe nesse país. E que o 8 de janeiro significa a gente daqui para frente não permitir que a sociedade esqueça disso, para ela poder garantir a democracia. E é esse 8 de janeiro que precisa ficar para a sociedade brasileira, que a gente possa gritar alto e bom som todo dia, liberdade, liberdade, abrazada sobre nós. E viva a democracia!